Vamos chamar agora a Juliana Lucília pra gente falar do boletim da Covid-19, né Ju? Vamos ver aí se a doença continua desacelerando ou não. Desacelerando. Primeiramente, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Tarobar Notícia. Nesta véspera do fim de semana, praticamente a semana toda, né Fernando? A gente teve queda em relação aos dados da Covid-19 aqui em Londrina. Vamos acompanhar então os números atualizados que foram divulgados ontem. A gente sempre lembra que esse boletim se refere ao dia anterior. Então, portanto, foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Praticamente o mesmo número em relação aos novos confirmados e também novos curados, Fernando. No entanto, a gente teve um novo óbito em decorrência da Covid-19. Uma mulher de 92 anos que estava internada há pelo menos um mês aqui em Londrina e acabou falecendo no último dia 2. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa paciente tinha comorbidades. A gente teve uma nova redução, então, no número de casos ativos de Covid-19 aqui em Londrina. Ontem a gente estava aí com uma média de 130, né? Mais ou menos isso. Em relação aos casos ativos, a maior parte ainda continua em isolamento domiciliar. 101 pessoas e 13 pessoas neste momento estão internadas, sendo 3 em UTI e 10 pessoas em enfermaria. Fernando. Bom, a gente observa, né, Juliana, que os dados não estão refletindo, talvez, o que os hospitais estão vivendo. E a gente tem que salientar que essa informação refere-se apenas a pacientes de Londrina. Se você pegar os números da 17ª Regional de Saúde, vai observar que eles são maiores do que estes lá no número de internações no HU, tanto na enfermaria quanto na UTI, nos outros hospitais de referência também, hospital da Providência em Apucarana. Aliás, muitos leitos já foram até desativados, né? Desativados, sim. Aqueles setores específicos de Covid-19 já foram desativados. Mas é uma boa notícia, né? Isso vem a confirmar a tese de que a doença realmente está perdendo força. Perdendo força justamente por conta do quê? Da vacinação. Vacinação, vacina no braço. Vamos atualizar, então, o número da imunização contra a Covid-19. A gente sabe que já passamos de mais de 1 milhão e 200 mil doses aplicadas aqui em Londrina. Mas eu tenho um recado muito importante para amanhã, Fernando, para os pais e responsáveis. Olha só, vacinação contra a Covid-19 amanhã é o terceiro mutirão já que a Secretaria Municipal de Saúde realiza, justamente porque essa ação tem dado muito certo. Uma média de pelo menos 2 mil, 2.300 pessoas, entre crianças e adolescentes, têm sido imunizadas nesses mutirões. Então, amanhã tem imunização, vai começar às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Apenas na UBS lá do Cabo Frio, que fica na Zona Norte de Londrina, mutirão então voltado para crianças de 5 a 17 anos. Mas, Juliana, é só para esse pessoal, para o pessoal que mora ali na Zona Norte? Não, para qualquer público, qualquer público não, para qualquer morador da cidade. É só procurar a UBS do Cabo Frio, do Cabo Frio, melhor dizendo, e não precisa de agendamento. Lembrando que é das 8 da manhã até às 5 da tarde. Perfeito. Atenção, então, pais... Irresponsáveis. Irresponsáveis. Não confunda pais irresponsáveis com pais irresponsáveis. Exatamente, Fernando. Que são aqueles que não levam. Porque pode ser uma avó, de repente, um tio, levar lá a criança. Ah, e não esquece de levar um documento também da criança, né, para poder fazer ali a imunização. De preferência, a carteirinha de vacinação. Também, para poder sempre atualizar a dose. Daqui a pouco.